O acolhimento a imigrantes e refugiados esteve na pauta da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais. O debate aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná nesta quarta-feira. Presidente da Comissão, a deputada Maria Vitória destacou a importância de realizar ações para que refugiados de todas as nacionalidades tenham acesso às condições necessárias para recomeçar a vida no Paraná. Bom, através desta Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais, nós faremos pedidos de informação para averiguar as informações aqui relatadas hoje e ver de que maneira nós podemos ajudar os refugiados, não só sírios, mas haitianos e de quaisquer países que estão morando aqui. Já foi inaugurado um centro dos refugiados ali nas Zacarias. Nós precisamos, então, ter certeza de que tudo aquilo que eles precisam num momento tão complicado está sendo atendido.